Como é que é pessoal daqui que eu falo o Guilherme seja bem vindos aqui a mais um vídeo de God of War Seja bem vindos aqui a nossa série de God of War maltinha E maltinha no último episódio nós tivemos 53 minutos de ação O último episódio tinha 50 e tal minutos, 50 e tal minutos só de ação maltinha O último episódio foi longo mas foi um dos episódios que teve mais ação até agora Nós entramos dentro da boca da serpente do mundo Dentro do estômago da serpente do mundo Entramos lá dentro para irmos buscar aqui o olho de Mimir Tivemos um reencontro entre mãe e filho Que o Baldr já não vê a sua mãe há mais de 100 anos E ele queria tentar matar a mãe pelo que a mãe fez à vida dele Porque ele não sentia nada e ele não queria ser assim Ele queria ser uma pessoa normal e o Baldr infelizmente nós acabamos por matá-lo Porque ele queria matar a mãe, ele estava a tentar matar a mãe Por isso nós não tivemos outra opção Tivemos que matar aqui o Baldr e a Freya, a Bruxa da Floresta Ficou chateada connosco porque era a mãe dele como é óbvio E maltinha se vocês não assistiram esse vídeo, se vocês não viram esse vídeo Seja lá porque, seja lá a razão que for Metam este vídeo já em pausa Passem no canal, passem na lista de reproduções E passem na playlist, a playlist aí no canal Passem nessa playlist de God of War Maltinha que o último vídeo aqui do God of War O último vídeo está mesmo mesmo incrível Vocês não vão se arrepender Maltinha vamos lá então continuar aqui com a nossa história Que vamos ter que voltar agora À sala dos reinos Vamos ter que voltar à sala dos reinos Porque agora sim, agora já podemos viajar para a terra dos gigantes E eu creio que o God of War está a chegar ao fim Este jogo incrível está chegando ao fim Vamos ter que ir para a sala do reino Obviamente o marido com Odin não durou Mas como foi o Friar em um hermito nos cairos? Um único pedaço de crueldade, mesmo para Odin Como se o marido não fosse um punição suficiente A fé era melhor para ele do que ele merecia Ela pegou ela por toda forma de indignidade Tudo no nome de manter a paz e a segurança para o seu povo Mas a loucura, a tyrana, a corrupção de suas magias Beleza mais do que ela pudesse nos cair E ao longo do final, ela se rompou Oden's wrath, os fiosos, e os currões sobre ela E os currões sobre ela eram mais do que ela pudesse nos cair Mas sua magia é muito mais forte Depois de muito tempo juntos Ele ganhou suas vulnerabilidades E explotou-las para criar currões que ela nunca podesse Oh, como não ser capaz de levar a Midgard Mas ainda, ela se rompou-las de uma espécie de guerreiro Freia não pode lutar, até para defender a própria Não pode lutar, ela não pode lutar Com a espécie, nem a espécie No mundo tão belligerente Qual a escolha ela tem, mas a isolamento? Póra Freia Eu acho que se eu fosse ela Eu também ia se espirar na sua face Eu também Eu também ia se espirar na sua face Eu também ia se espirar na sua face Mas não correu assim muito bem esse casamento Entre a coisa, entre a Freia e o Odin Mas agora isso não interessa para nada Vamos mais a viajar então para a terra dos gigantes Que já era suposto Teríamos viajado para essa terra dos gigantes Já tentamos viajar para essa terra dos gigantes Não sei quantas vezes Esperei umas 3 ou 4 vezes E nunca deu certo Sempre faltava alguma coisa Mas acho que vai ser neste episódio É que vamos viajar para a terra dos gigantes Acho eu Espero que não falte mais nada Não tem nada no seu coração estrelado, Robrox? Eu tenho necessidades Aqui nós vamos Eu não acredito que vamos ver os gigantes Bem, se as coisas funcionam de acordo com o plano Vamos lá então Agora já não temos o Baldor para nos incomodar Não é isso? Isso também não é? Sornheim é este Sornheim Vamos lá então viajar para a terra dos gigantes Boy, go ahead Get ready Oh, right Got him Let's hope this doesn't cause you to explode or anything Ah, hadn't considered that Maybe we should talk about this a bit more Nah, I'm sure you'll be fine Ready O que é que está a fazer? Isso é desagradável! Agora, Lorde! O que é que está a fazer? É mesmo desagradável. Temos que fazer isto para abrir a porta. Abrir a porta aqui de Jonheim, Terra dos Gigantes. O Correio de Tire fez aqui uma magia que era impossível viajar para a Terra dos Gigantes se não tivesse decisões. Cláudio. O que estamos esperando? Acho que está longe? Vamos ver. Estou bem, antes de continuarmos. A última coisa que vocês dois precisam aqui é uma ruínia de decomposição na Hidra no momento. Por que não esperar para você aqui? Isto é entre você e o garoto. É verdade. Mas, se alguém pudesse lutar... Minha senhora Sif saiu os perfeitos. Você conseguiu, não? Desculpa. Tínhamos que ver isso. Oh, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tudo bem, dammit. Tudo bem. Veja a cabeça até que voltamos. Eu posso fazer isso? Não, não, não. Não, não, não. Ok. Pronto. Vem. 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 O que você está fazendo? Eu não tenho nada mais para escutar. Podemos ir agora? Estamos tão perto. Por que? Por que? Por que? Abre-la. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eles devem ter todos vindo aqui quando saíram o Midgard. O que lhes faltava? O que eu lembro de todas essas faces? O que se fossem todos os gigantes que saíram o Midgard vivo? Não há muitos de todos. O que é que ele está escrevendo ali no diário? O que estás a escrever aí, oh maluco? Deixa eu ver o que é que ele escreveu aqui. O sonho de Midgard foi um sonho do que poderia ter sido se soubéssemos nós partilhar e colaborar Jontar, Asier, Vanir, Elvos, Anões e acima de todos mortais. Era lindo, mas nem todos possuem a capacidade de partilhar. Alguns acreditam que tudo o que não está sob o seu controle é selvagem e ameaçador. E por isso fomos humilhados, enganados, ousados e por fim, chachinados. Será o que é que isso quer dizer? Chachinados? Nunca ouvi essa palavra na minha vida. Oden e a sua tribo foram banidos do seu reino, mas isso não foi suficiente. A ira de Thor e do seu temível martelo reduziram os nossos números em Midgard de tal forma que ficamos à beira da ruína. Não temos outra opção senão a retirarmos-nos enquanto ainda há gente entre nós que viva para o vazer. Oden e Thor teriam matado todos os gigantes se tivessem conseguido e nunca enfrentaram quaisquer consequências. Oden e Thor teriam matado todos os gigantes se tivessem conseguido e se tivessem conseguido. Os gigantes voltaram para casa para que pudessem sobreviver, mas não tenho certeza se tivessem conseguido. Eu deveria sentir-me, mas eu me lembro. Este lugar está morto. O que aconteceu? Por que a mamãe nos enviou aqui? Uma pergunta é respondida e dois mais levam a seu lugar. Espera! O pai! Algo está acontecendo! Uma coisa está acontecendo! É o seu axo. Ela é pequena. Olhe. Ela está argumentando com um monte de gigantes. Ela... conhece gigantes? Isso é nós. A primeira vez que conhecemos o Serpente do mundo. Mas como? E a nossa luta foi baldurada. Mas... isso aconteceu. Espera. Eles sabiam tudo que iria acontecer. O dragão na montanha. A maçã. Todos esses desenhos. Essa é a nossa história. Não. Essa é a sua história. Mas... O que isso tudo significa? Que eu não era o único parente com segredos. Você não sabia. Ela era um gigante. Eu 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 era um gigante. Ele era um gigante. Ela era apenas Ashes. Se ela tinha um plano para nós, eu confio. O que é que seja. Além disso, ela ainda não foi errado. Vamos! Estamos tão perto do final agora! Sim. Sim, nós estamos. Eu não consegui ver isto. Ele está a dizer que o Kratos vai acontecer alguma coisa aqui com o Kratos. Não sei o que é. Mas ali tem um desenho do Atreus, nós no colo de Atreus. Espalhar as suas cinzas, as cinzas aqui da mãe deles, mãe da Atreus. Mas deixe-me ver o que é que tem aqui neste aparelho primeiro. Quem é o guardião? Será que eu queria saber quem é a guardiã, ou seja lá qual for o nome dela? Vamos ver. O que é que tem aqui? O regresso da guardiã. Prevemos o destino de Midgrad, uma terra invadida, um segundo ele. Nem Odin, nem os mortos alcançarão Jonheim. Os caminhos têm de ser encerrados. A serpente e a guardiã ficarão apenas eles guardando a nossa esperança quando a ruína assolar as industrias. Só nessa altura poderá regressar à guardiã. Até lá aguardamos um mundo melhor, um mundo sem medo, sem ganância, sem guerra. Aguardamos a emancipação e a justiça. Aguardamos um campeão, aguardamos a notícia de que os deuses se tornam mundos. Espero que esse mundo chegue em breve. Espero que também chegue em breve esse mundo. Mal tinha, mas pelo que vimos aqui na parede, pelo que vimos aqui, aquele desenho. Não sei se agora está a mostrar, mas agora acho que já não mostra. Mas tinha aqui, está tapado agora. Mas tinha mostrado um desenho de Trios, de Trios a agarrar o próprio pai no colo. Aqui Kratos estava no colo da Trios, não sei se Kratos vai acabar por morrer. Não sei o que vai acontecer, mas deve ser nos próximos God of Forest, de certeza. Ela estava aqui. Ela viu todos os passos que fizemos antes que fizemos. Como sempre estava conosco. Olhando sobre nós. Lindo-nos de casa. Vamos acabar com isto. Vamos acabar com isto. Pronto, já estamos quase a chegar ao topo aqui, ao topo de todos os reinos, este jogo está lindíssimo, maldinha, lindíssimo este jogo, adorei este jogo, este jogo é muito mesmo, é muito bom God of War. Padre? Não, nós fazemos isso juntos, filho. Padre? 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 Que jogo lindo, maldito. Que jogaço. Que jogo. Olha-me só esta paisagem. Olha-me só para esta paisagem. Olha-me só para esta paisagem. Eles realmente estão todos desaparecidos. Não há nada para nós aqui. Venha. Então, eu entendo que a mãe era um gigante. O que me faz parte gigante e parte de Deus. E parte mortal. Certo. Eu acho que há apenas uma coisa que eu não entendo. Meu nome na piscina. Os gigantes me chamaram... Loki? Loki? Quem é o Loki? É o nome que a sua mãe queria para você quando você foi nascido. Ela deve ter chamado isso para as pessoas. Mas por que? Uma pergunta para outro dia. Deixe-nos ir para casa. Jantar de novo. Abra a sua palavra é uma Virginia. Maravilhado. 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 Você está sem de novo. O que является hisomores? Que ele tem que ir para aó? A CIDADE NO BRASIL Eu acho que tudo faz sentido agora. Por que ela quer terminar aqui? Você é tão gentil? E a CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok. Não tem nada. É o que você fez. Eu acredito em você que você faz isso. A CIDADE NO BRASIL Então, por que você quer me chamar de Atreus? Eu sei que não é para um deus. Não. Ele era um soldado. Um SPARTAN Um grande guerreiro? Todos os SPARTANs são grandes guerreiros. Nós nos ensinamos. As nossas vidas eram disciplinas, a dignidade, a batalha e a morte. A vida era grima, e nós nos recebemos grima. Mas Atreus da CIDADE NO BRASIL Era diferente do resto de nós. Ele usou um sorriso, até mesmo nos últimos tempos. Ele era feliz. Ele nos inspirou a esperança. Mas mesmo que nós fomos máquinas de guerra, ainda havia humanidade em nós. Deus. Quando o dia chegou para ele colocar sua vida em batalha, seu sacrifício salvou muitos outros e tornou a chuva em nosso favor. Enquanto, eu o levou para casa e o levou para casa com todos os honros do SPARTAN O seu memória foi um conforto nos tempos escuro. Uau! Você realmente disse uma boa história. Eu me me engano. É isso! Eu não vi isso. É verdade. Vamos ter que regressar agora. Eu entendo que é um dos melhores jogos desta geração, vai ser um dos melhores jogos desta geração de agora. Talvez ajudar as pessoas é parte da que a minha mãe nos enviou aqui também. Eu quero dizer, o que o Atreus de Esparta faria? E o que o Loki faria? Ah, isso é um nome estranho. Estou feliz de irmos com o teu. Cláudia, estou feliz de ver-te. Eu acredito que tenho chegado o meu limite para o Charm Dwarven. O que aconteceu, Mimir? Eles tomaram um número incompleto de medidas, e depois procederam a bicar sobre o vento. O que você quer nos levar? O que é sobre as confineses de qualquer outro lugar? É uma oficina para obter os equipamentos e poderosos que te permitirão derrotar as lendárias Valkyries corrompidas, ok? As ações de todas as Valkyries corrompidas foram reveladas no mapa, está bem? Está aqui todas as Valkyries. E acho que o jogo já acabou. Acho que já acabou. Já acabou? Não, no jogo não acabou, mas sim, já acabou aqui a história. A história já acabou, maldinha. Mas será que vamos ter que viajar para onde? Nós temos que viajar para onde quisermos agora. Vamos embora, vamos regressar a Midgard. Vamos embora, vamos regressar a Midgard. Ragnarok começa. E aí, Snow. Fox War, Snow. E então a final de Marcos, em seu próximo Design. Outro proibido. Numa, irmão. No, a proibido não esperou isso por por cerca de cento de tempos de tempos cada vez mais. Você mudou algo, não tem que ser. A proibido não contou para você. Eu estou dizendo-lhe que é Fimbul. Eu posso sentir-lhe na minha escrava. Infelizmente God of War chegou ao fim, a história já acabou, já completamos a história, mas podemos ver as emoções secundárias, se vocês querem que eu traga as emoções secundárias, deixem nos comentários, deixem nos comentários, se vocês querem que eu traga, deixem a sua opinião nos comentários, e deixem o like, arrebentem com o like, se vocês arrebentarem com o like, também vai ser muito importante aqui para que o canal continue a crescer, e se vocês gostaram desta série de God of War, arrebentem mesmo com o like, maltenha, inscrevam-se no canal, ative o sininho, e é isso maltenha, mais uma grande série acabou aqui no canal, E maltenha, tenho uma vez pergunta para fazer, quem é que será que matou a Freya, a Freya morreu sim, mas nós não sabemos como é que ela morreu, nós não sabemos como é que a Freya acabou por morrer, não sabemos se foi por causa de uma doença, por causa da velhice, não sabemos se alguém matou-a, assassinou-a, não sabemos nada disso, eu gostaria de saber porque é que a Freya morreu, mas de certeza que vai estar nos próximos God of War, e mais uma vez muito obrigado a todos que acompanharam esta série aqui no canal, só tenho por agradecer por esse grande apoio que vocês deram aqui a esta série, E é isso maltenha, espero que tenham gostado deste vídeo, até à próxima, e fui obrigado!